Lembrando pra você que amanhã tem mais uma edição do Balanço Geral dos Bairros, vai ser, essa edição vai acontecer em Aparecida de Goiânia, né? Vai acontecer em Aparecida de Goiânia, além de música, prestação de serviço, entretenimento, tem prêmios também. Recebendo aqui a Thaís, também Thaís? Olá, tudo bem? A Thaís Tórico, representando aqui o Enxovales BMQ, vai falar pra gente, você que for sorteado amanhã, vai faturar ali o Enxoval dos Sonhos, que é na verdade um grande sonho, né Thaís? Sim, a pessoa que ganhar o Loares, ela vai conseguir levar pra casa 6 mil reais em compras lá da BMQ, então tudo que ela quiser de Enxoval, edredom, cortina, tapete, jogo de cama, tudo mesmo pra casa, se ela não teve a oportunidade de ter um Enxoval, agora o ganhador vai ter a oportunidade de ir na BMQ e ele escolher o que quiser pra casa dele. E os ganhadores, principalmente as ganhadoras, quando entram na BMQ ficam assim encantadas, né? Ficam, porque a pessoa pode escolher o que quiser, não é um protótipo, uma lista pronta que ela pode escolher, ela vai ficar à vontade de escolher o que quiser e o que estiver precisando na casa dela, ela vai levar. E só lembrando que a gente sempre reforça, né? O ganhador não vai sozinho não, né? Pode levar uma companhia, né? É importante ir junto, o marido, se ele ganhar, levar a esposa, a esposa, levar o marido, porque vocês juntos vão ver o que que tá faltando na casa, se às vezes quiser levar um presente pra alguma pessoa querida, levar um jogo de lençol, uma toalha, então assim, vocês vão ter realmente a oportunidade de levar um Enxoval novo pra casa. E as lojas, ainda podem buscar, tem cupons ainda nas lojas? Luares, tem cupom em todas as nossas lojas, inclusive pertinho da onde vai acontecer o Balanço Geral, na nossa loja da Cidade Livre, na região Noroeste, tem cupom, então vai lá, busca hoje, já preenche, deixa tudo preenchido e lembrando que tem que estar lá amanhã, porque na hora que a gente sortear, tomara que seja o ganhador daqui de Goiânia, que vocês consigam realmente levar pra casa um Enxoval novo. E lembrando o seguinte, atenção você que tá acompanhando a gente, e a BMQ vai ter lojas abertas no final de semana, tem promoção rolando por lá? Sim, domingo agora, toda a loja Jamel Cecílio e do Caravel vão estar abertas até às 15 horas, com muitas promoções, inclusive saindo aqui, estou indo lá pra loja, vou pegar bastante presente, brinde pra gente dar amanhã lá, amanhã no Balanço Geral. Ó, então a gente, eu te espero lá então, Thaís, obrigado, viu? Obrigada. Ó, então pode procurar aí em Chovais BMQ pra você pegar o cupom, preencher, e aí amanhã a partir das 8 horas da manhã, muita festa e coisa boa pra gente, viu?